E aí galera, beleza? Eu sou o Johnny, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago pra vocês o PES 2024 para a Playstation 2, traduzido e narrado em português e com os times brasileiros, atualizado até 21 de novembro. E galera, o jogo vai estar disponível pelo Google Drive, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. É só fazer o download, não vai ter senha pra fazer descompactação. Ele tá zipado pelo InRAR, pra poder ocupar um pouco menos de espaço, dá 1,3 GB mais ou menos. Depois de descompactado ele dá quase 2 GB. Essa imagem é a imagem do jogo atualizado, é a mesma versão, o mesmo editor do jogo que eu deixei de 2023. Ela pode ser gravada em disco, se vocês preferirem, ou pode ser usada por emuladores, ou no meu caso aqui eu vou estar usando pelo OPL, no Playstation 2. Pra quem for usar ela no OPL, é só copiar a imagem direto pra pastinha DVD, tudo maiúscula. E vai ter também uma outra pasta secundária, a pasta das artes, que estão os arquivos pra aparecer no menu do OPL. É opcional, o mais importante aqui no caso mesmo é a imagem do jogo. Eu aconselho colocar as duas pastas, eu vou mostrar aqui pra vocês onde que coloca a pasta artes, e onde que coloca a imagem do jogo, essa é a imagem .iso, e essa daqui é a imagem que vai ficar dentro do caso aqui da pasta do OPL, pra poder aparecer no menu. É a capa do jogo, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. É só copiar os três arquivos, pra dentro da pasta art, ART, tudo maiúscula, dentro do pendrive ou HD externo, no caso. Eu aqui já tenho bastante imagem dentro da minha pastinha art. Dependendo da versão do OPL, no meu caso aqui, não tá atualizando, não tá aparecendo os ícones, mas mesmo assim eu prefiro sempre deixar atualizado aqui os arquivos, pra depois se eu mudar a versão do OPL aparecer. E depois que copiar esses arquivos, a imagem do jogo é só colocar dentro da pasta DVD, tudo maiúsculo. Ela já tá com a extensão correta, pra depois aparecer no menu já como o PES 24. E galera, uma dica interessante também, aproveitando que eu tô aqui no computador já, vou mostrar pra vocês uma coisa que é importante fazer de vez em quando, é a desfragmentação de disco, no caso dos jogos de Playstation 2, com o passar do tempo, eles vão fragmentando no HD ou no pendrive. A gente pode estar usando a própria opção do Windows, tem o desfragmentador e otimizador de discos, é só acessar ela, escolher a opção onde que tá o disco ou pendrive, no caso HD externo ou pendrive, fazer a desfragmentação do disco, é bem rápido e evita qualquer tipo de erro. E essa parte foi finalizada, agora eu vou lá pro Playstation 2, vou mostrar pra vocês algumas dicas, e vou mostrar o jogo funcionando. E antes de começar, uma dica super importante, é apagar qualquer save game que tiver, de versões anteriores do PES 2023, 22, qualquer outro tipo de versão, que for homebrew, se tiver alguma versão anterior, não vai funcionar o jogo, então é só apagar. Aqui no caso eu tava com um save game do PES 2014, é só apagar ela, se não apagar, o jogo vai começar e vai da tela preta, então é importante apagar o save game anterior. E esse memory card que eu tô usando, tem 8 MB, tá lotado de save game já, nem cabe mais nada. O PES 2024 ele usa 2 MB pra criar o save, acredito que nem vai ter mais espaço aqui, mas de qualquer forma, já dei uma conferida, é importante essa dica também. E galera, eu já entrei direto no jogo, não mostrei o início dele, tinha uma música de fundo, eu tive que tirar, porque senão dá direitos autorais no YouTube, então eu já entrei direto, mas vocês podem deixar ativado depois. E vamos ver como que ficou os times atualizados. Eu tô acessando aqui, os times da Copa Libertadores, Racing, Boca Juniors, Strongest, Barcelona, Atlético de Madrid, Internacional de Medellín, Deportivo Pereira, é os times tradicionais, Premier League, os times nacionais da Brasileirão Série A, os 20 times. Eu vou acessar um time aqui, pra ver como que tá o elenco, se tá tudo atualizado certinho. Escolhi o São Paulo, pra ver se já tem o Lucas Moura, vou ver também aqui, se tem já o All Nars, e o Inter de Miami, se tá com o Cristiano Ronaldo no All Nars, e o Messi já no Inter de Miami. A paleta de cores também é do uniforme, tá bem legal. E aí, parece que tá bem atualizado, sim. Rames Rodrigues já no São Paulo. Vamos ver se eu acho aqui agora o Lucas Moura, Caleri. Tá como reserva, mas tá bem atualizado. E do lado do All Nars, o Cristiano Ronaldo já tá ali, Sádio Mané. Talisca. Bem legal, bem atualizado mesmo. Eu gosto desse editor, porque não tem muita propaganda na imagem do jogo dele. É péssimo quando a gente pega um jogo e fica cheio de imagem, pessoal pedindo pics, enchendo de propaganda no meio da imagem do jogo. Então eu gosto de um jogo assim, com um visual mais clean, um visual mais limpo. Vou pegar aqui o Palmeiras, que é o time que eu torço. Vamos ver se o Hendrik tá aqui também. Hendrik tá assim, Dudu, Rony, Rafael Veiga, Zé Rafael, Gabriel Menino. Completinho o time. Bem atualizado, sim. Questão de jogabilidade, não muda nada. Esquema de formação de time, tudo a mesma coisa. Padrão do PES. O que muda mais aqui mesmo é a questão dos jogadores. O John John, Arthur, tudo certinho. Galera, eu vou fazer uma demonstração aqui, apesar de eu ser meio ruim. Escolhi aqui Palmeiras e Inter de Miami, só pra já conferir se o Messi tá também no elenco. Tá certinho ali, o Lionel Messi. E o jogo tá funcionando certinho. Jogabilidade muito boa, como sempre. As skins ficaram boas, dentro do limite do Playstation 2, é claro, né? Eu acredito que por ser um videogame antigo já, que foi lançado em 2000, e é muito jogado até hoje em dia. A comunidade que cria os jogos, esses homebrews, é bem ativa, e é mérito pra eles, eles mantém vivo, né? Muita gente ainda não tem condição de mudar de geração, e é um videogame que tem ótimos jogos, muito bom. Eu acho importante valorizar o trabalho dessas pessoas que criam esses tipos de jogos, que mantém atualizado. Não deve ser fácil fazer, né? E vai pra escaneiro. Arrugou a cozinha, era a hora certa, hein? Dá certa a marcação de falta, ela leva a perigo pro arco adversário. Carciunda perdeu a bola. É, o jogo tá muito bom. Eu que sou péssimo, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo já. Ultimamente eu tô jogando mais o PES 2024 online, né? Tem pra computador, gratuito, pela Steam. Até recomendo vocês, se tiverem condição, o computador aí que roda, pego pra jogar online, é um jogo muito bom. E é gratuito também. E essa versão do PES, pra PC, é aquele estilo de jogo Pay to Win, você pode comprar os atributos ou esperar. Automaticamente o jogo vai te dando também a condição de ir subindo e melhorando os jogadores. Demora um pouco mais, mas funciona muito bem. Eu jogo dessa forma gratuita mesmo. Não tem pressa. então é só estalar lá e se divertir também. Tem vídeo dele aqui também no canal, depois se quiserem dar uma conferida. É de 2023, mas não muda nada. E aí, galera, o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, curta e compartilha, assim você ajuda o canal a crescer. Deixa um comentário também, se vocês ajudam no engajamento do vídeo. E para quem não me segue no Instagram, é arroba JohnnyTrix. Segue lá, que por lá também consigo estar respondendo diretamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.